É isso aí rapaziada, Emerson Braz na área, estamos diretamente aqui na quadra da Dragões da Real, grande carnavalesco Eduardo Caixas, Eduardo, tudo preparado já para o carnaval? Tudo preparado, reta final, daqui a uma semana de carnaval aí, estamos ansiosos para chegar, der um saldo e debutar na patrinha do samba com a Dragões da Real. Opa, estamos juntos, e aí o pessoal aí terminando os detalhinhos, é isso mesmo? É, aquelas coisas de momento mesmo, as coisas que ficam para trás, que a gente deixa para resolver depois, porque depois que o carro está montado, aí começam a aparecer as falhas, a gente acaba vendo o que está para resolver, tem que resolver a situação, entendeu? É, tem aquele graça ali, onde vai? Então esse dragão aí é uma das peças, um dos cinco dragões que vem no quinto carro, são cinco gigantescos dragões, e aí são dois na verdade que cumprimentam a alegoria, entendeu? Estamos fazendo a junção aqui, vai levar pronto, chega na vida é só encaixar. Beleza pura, beleza pura. E os carros alegóricos? Quantos carros são, Eduardo? São cinco carros alegóricos, sendo que a Brialas é acoplado, com 50 metros de comprimento, e a média de altura é 13 metros cada um. Isso aí falamos, tivemos agora aqui com o Eduardo Caetano, carnavalista da Dragões da Real, campeão do ano passado, né? Vamos que vamos. Samba de minotoria aqui, que fez um belo trabalho na Benita e fomos campeões, né Eduardo? Samba imortal, hein? É louco, tamo junto, falou, balanço, balanço.